Sábado, semana, a ministra da Saúde, Odete Maria Freitas Belo, lheu-se conferência da imprensa e o Palácio das Cinzas informa o cidadão Atos Ida Ressin e a quarentena está citado. Lá que coopera o pessoal do Ministério da Saúde. Hoje, o texto tem mais salvo da Covid-19, mas que antes, lhe identifica o cidadão Ida e a quarentena positivo do coronavírus. Mãe bem, lheu-se negociação, lhebenaro, pessoal da saúde consegue recolher a amostra, lheu-se swap no PCR, lheu-se ir a fulano de janeiro, lheu-se ir a cidadão em Lima, os sintomas Covid-19 e a quarentena está citado. Lheu-se preparado o teste, lheu-se 130 pessoas, e a quarentena inclui 5 pessoas desenvolvem sintomas Covid-19. Mas bem, lheu-se estudante, lheu-se trabalhador, lheu-se rejeita a sua ação, lheu-se o Ministério da Saúde prepara. Lheu-se preparado o teste, lheu-se o teste, lheu-se o teste. Lheu-se preparado o teste para lheu-se o teste. Lheu-se identifica entre 130 pessoas, e a transmissão local, e a serem a fator de neva. O objetivo é o teste, base o número de passageiros, serem a fator de 130 pessoas. Lheu-se identifica a possibilidade de transmissão, e a serem a fator de neva. Evacua cidadão hiracné para o hotel Sira, onde continua a quarentena. Mas a família responsabiliza o selo facilidade Sira. Segundo, a ação máxima do Ministério da Saúde depende da facilidade de saída, a disponibilidade do Ministério da Saúde. Mas se o cara que tinha passageiros Sira, agora que a quarentena, a que a coopera, a mim, o senhor da Alanceluk. A Alanceluk não é simples, porque ele evacuou Sira, o hotel não é caro, e o dia que lheu, mas a família, a do selo. E também, o Ministério da Saúde, resulta do teste swap no PCR para a identificação do Covid-19, se forçai e a loronhat fulãn janeiro, de Nangné. Enquanto o cidadão Sira, se continua a cumprir o processo de quarentena, todo o ronulo resenuá-lo, fulãn janeiro, de Nangné. Sira-lhe a Fatima, delfim de Oliveira, G.M.N.